E com os casos de covid-19 em alta, volta a preocupação com os mais vulneráveis. Só este ano, sete em cada dez mortos tinham pelo menos uma comorbidade. A covid para a Ivone foi leve. Para o marido dela, foi fatal. Ele morreu no dia do aniversário de 15 anos do único filho. A doença agravou, ele começou a sentir falta de ar. Aí eu corri com ele para o hospital, para o pronto-socorro. Lá já colocaram ele no oxigênio. No 25º dia, ele teve a parada cardiorrespiratória. Marco era obeso. Sete em cada dez mortos por covid este ano tinham algum tipo de comorbidade, de acordo com o Ministério da Saúde. Diabéticos e pessoas com problemas no coração estão entre os que mais correm risco de morrer. Esses pacientes, segundo os médicos, enfrentam as complicações das doenças que têm, além de ficar com a imunidade mais baixa para lutar contra a covid. Leva mais insuficiência renal, leva mais a descompensação de insuficiência cardíaca, leva mais a dificuldade de controle da insuficiência respiratória. É um paciente difícil. Então, esses pacientes devem receber cuidados especiais. A idade também está entre os fatores de risco. Quase 83% dos mortos por covid este ano tinham mais de 60 anos. A primeira coisa, em termos de prevenção, é saber reconhecer o risco. Os pacientes que são cardiopatas, os pacientes que têm mais de 60, especialmente mais de 70, mais de 80 anos, as pessoas com doenças de imunidade, prevenirem o uso de máscaras, é estar atualizado com a vacinação e, no primeiro momento de diagnóstico de covid, ter disponibilidade de medicação efetiva. Não acabou, não acabou e as pessoas têm que se conscientizar, né? Porque é um mal que está aí, ó, né?